Jay, you make a sauce boy Chelsea, novidades, a música em qualquer hora Esse é o plano noturno Mina chateada porque tá fora do plano Insano pra esses mano Esse é o plano noturno Esquece o passado e viver do presente Dá luz pra minha gangue Esse é o plano noturno Mina chateada porque tá fora do plano Insano pra esses mano Esse é o plano noturno Esquece o passado e viver do presente Dá luz pra minha gangue Let's go Mano, tô à frente, à frente, eles pedem um pouco, eles abono Somos a prova que o trap na banda já tem dono Demos dono nisso, ela que é trap, dono nisso E o meu game mata sem esforço E o meu game mata sem esforço E eu não ligo esses putos cagados Estou focado no plano noturno O baby dela é criança, não durmo E é por isso tem o estado acordado Rapes todos chateados com bandos Tem flows imitados, coitados Exê, calma vê se tu é play Pokémon e não tem como esquecer Este voce é mais tosse pra aquecer Drone com mim também para voar Voar Esse é o plano noturno Mina chateada porque tá fora do plano Insano pra esses mano Esse é o plano noturno Esquece o passado e viver do presente Dar luz pra minha gangue Esse é o plano noturno Mina chateada porque tá fora do plano Insano pra esses mano Esse é o plano noturno Esquece o passado e viver do presente Dar luz pra minha gangue O que é 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 o que é 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 que